E é muito engraçado, né? Assim, a gente nunca teve nenhum tipo de contato, né? E quando eu convidei o Douglas para participar daquela música, eu acho que você ainda não estava naquela fase de transição do grupo, de ir e tal, né? Não, imagina! Eu nem tinha entrado no realidade ainda, eu estava em fase de teste, assim, era um freelance e ele me soltou a música no meu peito, falei, nossa, do cirurgia moral, falei, é minha! Pois é, aí eu fui e mandei o beat para o Douglas, né? Eu falei, Douglas, escreve aí uma parte. Aí, beleza, passou mais ou menos um mês, ele me devolve a música com a parte de uma mulher, que eu falei, quem é essa mulher, velho? Ela surgiu da onde? Da onde? Mano do céu, e uma levada e lembrando, assim, porque é o seguinte, na minha concepção, eu acho que as que se sobressaem, todas as pessoas, independente de sexo, né? De idade, mas são as pessoas mais ousadas, né? Então, a gente via a ousadia, né? Você cantando, né? No flow, na levada. Aí, beleza, aí a pergunta que eu tinha que fazer para o Douglas, Douglas, foi você que escreveu? Aí ele, não, foi ela. Aí eu falei, foi, na verdade, todas as músicas, na verdade, ele, quase todas, né? Não todas, no começo, sim, porque eles tinham muito essa coisa de identidade, eles tinham medo de perder isso, pelo fato de ter entrado uma mulher no grupo, né? Isso aí é normal. Mas sim, ele me mandou como se fosse um esboço, entendeu? Porque eu não podia fugir do tema, é claro, né? Falei, não, mas se eu for cantar, eu vou cantar do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito, eu vou escrever, não, fica à vontade. Aí eu coloquei voz, ele gamou, ele falava que ele era doido de ouvir eu cantar, ele falava isso, era muito da hora. E aí foi, que foi? Foi a primeira gravação que eu fiz com realidade e participação e logo com vocês, né? Então, e essa música é pesada até hoje, né? Não tinha uma vez que a gente não ia em Brasília cantar, que não tinha que cantar ela, toda vez a gente tinha que cantar, que o público pede, sempre pede, até hoje nos meus shows solo, na verdade. Ela foi uma música, assim, né, que, poxa, na verdade, o disco todo, né, que saiu essa música, ele foi um disco que marcou a minha vida, porque foi o único disco do Cirurgia Moral que foi indicado para um prêmio Routuz, né? Eu tinha ido no Routuz apenas para fazer show, para participar e tudo, né? Apreciar. Mas mesmo para estar ali, concorrendo ali, poxa.